Fala investidor, fala investidor, eu sou Alex e esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conversar aqui sobre o fundo RBRF11 e o fundo da RBR, que é o fundo Alpha, que é Multistratégia Real Estate, é um fundo de fundos da RBR, então fica ligado até o final do vídeo para todas as informações. E bom, antes de mais nada, eu vou pedir, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos e também curta o vídeo para ajudar na divulgação aqui do nosso trabalho. E aqui sobre o RBR Alpha Multistratégia Real Estate, ele teve início lá em setembro de 2017, são 13.600.000 cotas emitidas, a administradora BTG Pactual e a gestora RBR Asset Management, o patrimônio do fundo aqui é de R$ 1.146.000.000, patrimônio por cota aqui de R$ 83,83 e a reserva de lucros aqui por cota de R$ 0,61. E qual que é a visão da alocação aqui do fundo? Então ele investe 57,4% em tijolo e 42,6% em papel. Como é um fundo de fundos, a gente tem que conferir aqui antes de investir se um fundo encaixa ou não na nossa estratégia, porque afinal a gente está delegando as nossas decisões aqui sobre quais fundos investir para outro gestor. E aqui umas informações mais gerais sobre o fundo, então o dividendo médio nos últimos 12 meses foi de R$ 0,60, são 82.842 cotistas, são 23 fundos imobiliários no portfólio, 15 CRIs no portfólio, R$ 2.200.000 de liquidez média diária e o preço de fechamento de cota aqui R$ 71,80. Aqui sobre esses fundos aqui, são apenas fundos com mais de 1% de participação no RBRF. Bom, e aqui um resumo de maio de 2022 sobre o fundo, então são R$ 0,60 por cota, como eu comentei, dividendo de 10% anualizado aqui, um retorno patrimonial de menos 0,34%, retorno patrimonial ajustado aqui de 0,34% negativos também. O RBRF no mercado caiu 3,46% no mês, enquanto o IFIX subiu 0,26% e o CDI 1,03%. Bom, aqui a nota do gestor, então para junho de 2022, eles anunciaram a distribuição de rendimentos de R$ 0,60 por cota, que é daquele dividend yield de 10,5% ao ano, sobre a cota mercado, certo? Pagos em 17 de junho aos detentores das cotas em 9 de junho, a data com, então nesse mês eles encerraram o período com uma reserva de resultados de R$ 0,61 por cota. O dividendo do mês de R$ 0,60 por cota segue em linha com o guidance de dividendos até junho de 2022, de R$ 0,60 a R$ 0,75 por cota, visando auxiliar a um investidor a ter maior clareza na travessia desse momento de incertezas no radar. Então considerando o preço de fechamento da cota em 31 de 5, de R$ 71,80, o guidance implica uma expectativa aqui de dividend yield entre 10,5% e 13,3% ao ano, lembrando, isso aqui é só uma expectativa, não é uma promessa aqui, não é uma coisa que com certeza vai acontecer, que eles estejam prometendo que vai acontecer. Aqui eles continuam, então, o comentário do gestor aqui sobre o mercado de fundos imobiliários, então dentro dos fundos imobiliários, o setor de CRIs novamente teve o melhor desempenho do mês com alta de 1,6% e dentro dos setores de tijolo, o setor de shoppings foi o único com performance positiva no mês de 0,2%. Ao analisar o ano de 2022, a conclusão é a mesma, fundos de CRI com a melhor performance, 4,1% e fundos de shopping, 1,1% positivos aqui, é o único setor de tijolo com desempenho positivo no ano. A gente pode até ver aqui a rentabilidade do IFIX por setor, então CRI em 2022 subiu mais aqui, 4,1% e a gente tem umas quedas acentuadas aqui, principalmente no setor de agências corporativo e outros fundos de fundos, mas até logísticos aqui que tinham segurado bem durante a pandemia caíram também durante o ano, híbridos também menos 0,9% e outros aqui acabaram subindo um pouquinho e os shoppings foram o que tiveram o melhor desempenho dentre os fundos de tijolo. Assim como o cenário global macroeconômico, as bolsas de valores e também os fundos imobiliários seguem com uma fotografia turbulenta e desafiadora, em momentos de estresse como esse eles acreditam que a postura ativa defenderá os investidores e no caso deles a partir da alocação em fundos de CRI e CRIs diretamente, como eles mencionaram no último relatório gerencial. Então além disso, tal posicionamento ativo também pode abrir portas para ganhos acima da média de mercado, assim criando o conhecido Alfa, até por isso tem esse nome, esse fundo que é o Alfa Multistratégia Real Estate. Então pensando nisso, eles desenvolveram um novo veículo de acesso chamado RBR Equities, no qual eles investiram 20 milhões em maio de 2022. Então para explicar, a gente vai conferir aqui uma explicação um pouco mais detalhada sobre isso. Outra forma de geração Alfa na qual eles têm se envolvido aqui ativamente nos últimos meses e a possível venda dos ativos do fundo HGPO, como eles mencionaram no relatório de abril, em conjunto com outro investidor institucional relevante, eles convocaram um pedido de AGE sobre a alienação dos dois ativos que integram o portfólio do HGPO e com essa AGE de abril de 2022 aprovada, a CBRE, que intermediou as negociações com o mercado privado, iniciou o processo de procura de compradores e já na primeira semana de junho de 2022, mais de 25 potenciais compradores apresentaram propostas iniciais e até o final de junho de 2022 vai haver uma segunda rodada de negociações com os mesmos potenciais compradores, lembrando que a alienação dos ativos apenas ocorrerá com um valor mínimo de R$ 39 mil por metro quadrado, corrigido pelo IPCA do período. E eles ressaltam ainda aqui que a alienação dos imóveis no preço mínimo exigido e o resultado é um ganho de capital de R$ 0,53 por cota para os investidores aqui do RBRF. A partir do processo competitivo que está sendo feito, também é possível que seja majorado esse valor. Então, analisarem a sensibilidade do resultado, caso a venda ocorra 10% acima do preço mínimo, o ganho de capital eleva-se para aproximadamente R$ 0,88 por cota. Então, é um ganho relevante aqui, se a gente for considerar que eles pagam em média uns R$ 0,60 por cota por mês, R$ 0,88, R$ 0,53 dá para quase que dobrar o pagamento aqui no mês. Em um cenário alternativo, eles não veem problema em carregar o ativo no portfólio. Na visão fundamentalista, ativos de ótima qualidade, muito bem localizados, vão continuar se valorizando. Então, assim, se vender, ótimo. Se não vender, muito bom também. E aqui vamos dar uma comparada na performance do fundo com relação ao IPCA, ao CDI e ao IFIX. Então, a performance do fundo até então, se analisar a rentabilidade ajustada, que é o patrimônio líquido mais dividendos do RBR e alfa, desde o seu início em setembro de 2017, o fundo supera a performance do IFIX no mesmo período em 7,7%, representando 128,7% do IFIX. Então, a gente vê aqui o IFIX em 27%, o CDI em 28%, o IPCA em 31% e 34% aqui do RBR e alfa. Isso aqui considerando o patrimônio líquido mais os dividendos. Então, o fundo tem conseguido uma performance bem interessante aqui, principalmente com relação ao seu benchmark, que é o IFIX, mas também com relação ao IPCA e o próprio CDI. E aqui o RBR e equity, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. É um veículo investido pela RBR e alfa, com mais uma forma de diversificação e gestão ativa do portfólio, reforçando o perfil multistratégia do fundo, buscando aproveitar diferentes oportunidades no mercado imobiliário, conforme os ciclos em que se encontram cada classe de ativos. O objetivo da estratégia é o investimento em ações de real estate, especificamente em companhias de shopping centers nesse momento, cujo racional eles detalham abaixo aqui. Vale ressaltar que, como sempre praticaram em investimentos que a RBR tem mais de 30% do fundo, por eles gerido, eles não duplicam a cobrança de taxas de gestão para a RBR. Então, esse aqui é um fundo cujo único cotista é o RBRF. Então, eles estão investindo nesse RBR equities por meio do RBRF. O RBRF é o único investidor desse fundo. E esse fundo tem como objetivo investir aqui em ações. E o investimento em ações possui diferenças significativas em relação aos fundos imobiliários. São investimentos em companhias que possuem times próprios, então engenharia, marketing, comercial. Autonomia para a utilização de alavancagem financeira na estrutura de capital, ou seja, eles podem pegar empréstimos, enfim, se alavancar financeiramente. Foco no reinvestimento do capital para crescimento do próprio negócio. E base de investidores com grande relevância de players institucionais e estrangeiros. Apesar da casca ser diferente, eles acreditam que o know-how da RBR no mercado imobiliário é também o grande diferencial nessa classe de ativos. Especificamente para o setor de shoppings, a visão deles é que as companhias possuem portfólios na média bastante superiores que os dos fundos imobiliários em termos de qualidade dos ativos. E são administradas por bons times aqui. Times extremamente capacitados. São referências mundiais no setor. Além disso, eles negociam hoje, na visão da RBR aqui, preços muito atrativos, mais atrativos até do que os fundos imobiliários do setor. Então, aqui eles têm três métricas graficamente, que eles vão mostrar aqui para a gente, para ilustrar a simetria que eles estão enxergando. Então, cap rate implícito, shoppings dominantes e liquidez. Então, cap rate é a métrica bastante consolidada no setor de real estate, de imóveis. Indica a taxa de rentabilidade que resulta aí da geração de renda dos ativos. Então, quanto maior, mais barato. Então, os shoppings dominantes é um indicador de qualidade do portfólio, que mostra a relevância dos melhores shoppings nas praças em que estão localizados. E a liquidez é o volume financeiro negociado em bolsa. Então, quanto maior, mais fácil montar e desmontar posições dos ativos, como funciona para os fundos imobiliários aqui também, como a gente já tem visto em vários dos vídeos aqui do canal. Então, aqui o cap rate implícito, os shoppings dominantes. E a gente tem esse gráfico com algumas das ações que a gente tem em bolsa de shoppings. Então, a Multiplan, a BRML, IGTI e a Also aqui, 7 mil reais por metro quadrado em bolsa. Então, essa é a visão aqui da RBR sobre algumas das ações de shopping center que a gente tem na bolsa. Então, aqui eles continuam, eles acreditam que o preço das ações do setor não refletem o ótimo momento operacional em que se encontram as companhias e eles entendem ser esse um momento único para investimento. Os números das empresas do primeiro trimestre de 2022 em um momento mais brando da pandemia reforçam a resiliência do setor de shoppings no Brasil, em especial dos portfólios das principais empresas. E após um teste de estresse inimaginável causado pela pandemia, que obrigou os shoppings a ficarem pelo menos parcialmente fechados por quase dois anos, os resultados mais recentes de vendas e o resultado operacional demonstram uma retomada impressionantemente positiva, tanto em vendas quanto em NOE. Os indicadores já superam com folga os números pré-pandemia. E já comenta aí, você investe em fundos de shopping? Você acha melhor investir em fundos imobiliários de shopping ou diretamente em ações de shopping? Porque a gestão da RBR está trazendo aqui essa reflexão, digamos assim. Lembrando, eu não estou recomendando que você compre ou venda esses ativos aqui, certo? Então aqui as vendas por metro quadrado, a gente vê que todos os shoppings pelo menos superam mil reais aqui, de vendas por metro quadrado. E o crescimento do NOE aqui nos últimos dois, três versus pré-pandemia, então todos também acima de 20%. Então aqui quanto à dinâmica de preço, as ações encontram-se em patamares de preços equivalentes aos dos piores momentos da pandemia, quando havia uma incerteza enorme quanto à continuidade do setor e também quanto à duração e gravidade da Covid-19, próximo das mínimas em uma janela de 10 anos. Apesar deles entenderem que o momento macro do mercado é desafiador no Brasil, eles têm enorme conforto com a tese em um horizonte de médio prazo. Bom, e aqui voltando para os fundos imobiliários, então seguem abaixo as alocações do RBRF. Então a alocação de recursos entre tijolo e papel é definida em função das oportunidades de mercado, primário e secundário, sendo que nos momentos em que eles virem os fundos de tijolo com valuations com menos prêmio, a alocação deles em papel vai ser maior. Então o número de fundos utilizados em cada setor é referente aos fundos com representatividade maior ou igual a 1% do portfólio do fundo. Então vamos dar uma olhada aqui. Então a gente vê aqui por porcentual do portfólio alocado por estratégia de tijolo versus papel, certo? Então o RBRF em tijolo e ele em papel. Então a gente vê aqui que a maior parte realmente está em tijolo. Corporativo aqui, eles têm, se a gente for comparar com o IFIX, mais investido em corporativo do que o próprio IFIX. Então a gente tem aqui 25% da RBRF investe em 7 fundos imobiliários aqui de tijolo no corporativo, enquanto o IFIX é 6,7%, são 9 fundos. Aqui no setor de galpão logístico, então o RBRF tem 9,4% da sua carteira em um fundo só, o RBRL, e o IFIX tem 17,5%, são 18 fundos diferentes, maior posição HGLG. No setor de shoppings são 7,8% da carteira do RBRF, 3 fundos diferentes, enquanto o IFIX é 6,9%, 5 fundos diferentes. No de recebíveis, a alocação atual é de 42,6% da carteira aqui do fundo, 8 fundos diferentes, e o IFIX 43%, 37 fundos diferentes. A gente vê que a alocação atual é bem similar aqui. E com relação a outros, 14,9% do RBRF e 25,9% do IFIX, são 37 fundos no IFIX e 4 fundos no RBRF. Então aqui a composição da carteira do fundo, então a alfa, 43%, a alfa é a principal estratégia, foco em fundos de tijolo, abaixo do custo de reposição e foco na valorização de ativos. A liquidez é caixa, tem o beta aqui, 15%, beta são posições táticas, foco em fundos com dividendos estabilizados, fundos mais sensíveis às oscilações de curto prazo. E CRIs diretamente aqui, 43%, então CRIs buscam retornos acima do benchmark via dívida imobiliária, garantias, mais fluxo de recebíveis, então isso aqui é diretamente. E aqui a alocação por segmento, então corporativo 25,2%, recebíveis 42,6%, aqui a gente tem o setor de shoppings com 7,8%, galpão logístico 9,4% e outros 14,9%. Bom, aqui a distribuição de resultados, o fluxo de caixa do fundo em maio de 2022, então teve 6.800.000 reais aqui de rendimentos, de CRIs 2 milhões de reais, um ganho de capital aqui negativo, de quase 1 milhão de reais, e 250 mil reais de liquidez, total de receitas de 8.465.000 reais, 800 mil reais de despesas aqui, um resultado de 7.635.000 reais, com as reservas aqui eles distribuíram um rendimento de 8.208.000 reais, que foi uma distribuição acima aqui do resultado, de 107,5%, e os rendimentos aqui por cota foram de 60 centavos. Aqui a composição do rendimento mensal, então a gente vê que saiu de 40 centavos de rendimentos de fundos imobiliários, lá em junho de 2021, passando agora para 62 centavos em maio de 2022, e a distribuição tem se mantido estável aqui na casa dos 60 centavos por cota. Bom, e aqui a cota patrimonial inicial do fundo foi de 95 reais e 60 centavos, que é referente à cota inicial base de 100 reais, descontados os custos de estruturação e distribuição iniciais, essa cota patrimonial atingiu 83 reais e 83 centavos em maio de 2022, uma desvalorização de 12,3%. Essa variação nos investimentos mais os dividendos distribuídos reflete o efetivo resultado da gestão de um fundo de fundos, e eles entendem que é como a RBR Alpha deveria ser analisada e comparada, então eles adicionaram aqui também os dividendos acumulados como forma de demonstrar que parte do ganho de capital ferido no período já se convertem em dividendos dessa forma reduzindo o PL. Então, se eles distribuem esse patrimônio líquido para os investidores em forma de dividendos, é claro que é esperado que o patrimônio líquido do fundo acabe tendo uma certa queda, como a gente pode ver aqui em dezembro de 2017, você tinha uma cota PL de 97 reais e 18 centavos, e aqui em maio de 2022, a cota PL é 83 reais e 83 centavos, mas você teve essa distribuição aqui de dividendos, 37 reais nesse período, então é importante a gente também conferir isso, se os dividendos estão sendo distribuídos, porque isso afeta sim o patrimônio líquido do fundo, ele acaba diminuindo. E aqui a participação por percentual do patrimônio líquido do fundo, então a estratégia de tijolo aqui, as maiores posições são RBRL11, FL2, TPP, HGPO, RCRB, essas são as cinco maiores posições da estratégia de tijolo, que hoje representa 57,4% da estratégia aqui do fundo. A estratégia crédito ou liquidez, então, CCRF11, RBRY11, BTCR11, VGIR11 e RBRR11, são as cinco maiores posições aqui dessa estratégia, são fundos de CRI, e aqui CRIs diretamente, então, Green Towers, Giebar, Oeri, Cabreúva, Helbor Jardins, Helbor 255S, e UNI são aqui os principais CRIs da estratégia de CRIs do fundo, a liquidez está zerada. E por falar em liquidez aqui, o fundo tem bastante, muitas negociações, então, assim, foram 672 mil cotas negociadas, fechou o mês em R$71,80, um volume de R$47 milhões, um volume médio diário aqui de R$2.165.000, é um volume bem tranquilo, dá para negociar, sair, entrar desse fundo de forma fácil. E para finalizar o vídeo aqui, quais são as taxas aqui sobre o patrimônio líquido? Então, a gestão de 0,8% ao ano, a administração de 0,2% ao ano, e a performance de 20% sobre o que cedeu o benchmark, que é o maior entre IGPM mais 3% ao semestre, ou 4,5% ao semestre. E, bom, é isso por hoje, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, considera curtir o vídeo, assine o canal para não perder os próximos vídeos que a gente vai publicando por aqui, eu vou deixar nessa tela final também um vídeo para você assistir o último vídeo que a gente publicou aqui no canal, também um botão para você assinar o canal caso eu não seja inscrito ainda. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!